Vou fazer um vídeo aqui e vou colocar no lado esse bicho Tá aí galera, me trouxe um Saurito, um Haki aqui, um servidor, que é esse deus aqui, já identifiquei ele, já pelo nick, ele tá aí destruindo todo mundo, a jogatina da galera toda, destruir veículo de todo mundo, tirou dinheiro de todo mundo, enfim, fez tudo que um hacker pode fazer, um servidor, né, estragar a jogatina de quem quer jogar de boa, deixa eu ver aqui uma coisa, cadê o Zabene porra? mandei uma mensagem para ele aqui, quero ver o que ele vai fazer comigo, você tá, ah, você entrou no servidor, sim, sim, vou deixar isso registrado aqui que eu vou, vou ver o que eu faço depois com esse vídeo Olha aí rapaziada, ele botou aqui a mensagem aqui em cada... Tá da play, né, olha os caras aí falando... Esse deus aqui galera, ó, como eu mostrei ali no começo do vídeo... Aqui rapaziada, tô dando um... Votkick nele, pra expulsar ele do servidor... O da ban... Agora galera, é porque ele entrou no... nesse... nesse servidor aqui, ele deu sorte que não tem um administrador online, né... Por isso que ele tá durando tanto aqui no servidor... Olha só que fila da puta, velho... Infelizmente esse tipo de player estraga a comunidade BR... Estraga o servidor, um dos melhores servidores aí, tava conversando com o Castelo né galera... É triste ver isso daí... Um cara desse entra e zoa a parada toda... Um cara desse é... É um cara ser inútil... Se um cara desse ele... Ele não é... Ele é inútil pra jogar uns simples jogos... Imagine na vida real... Um cara desse aí... Ele usa esse tipo de trapaça aí... Todos sabem que é pra estragar com a jogatina um dos outros... A galera tá com seus carros aí... Com seus helicópteros aí voando... Entrou esse cara aí... Simplesmente... Ele explodiu tudo galera... Matou todo mundo... Ainda acha graça... Ainda fica zoando... A galera... Isso daí é... Coisa de moleque cara... Falta de... De apanhar da mãe do pai... E virar homem... Uma porra dessa aí... E o pior de tudo é que... Que... É variado né cara... Nem sempre... É um moleque por trás aí da tela... É... Não... Com certeza... Muitas vezes é até um barbado... Sim... Fala que é um moleque na hora né... Mas não tem nem como saber... Pode ser um... Um senhor de 70 anos... Como... Isso... Uma criança de 10 também... Eu conectei aí como civil... Vamos ver se ele vai... Me matar... Eu mandei uma mensagem pra ele aqui... Pra ele parar com isso... Pra cair fora... Até agora ele não fez nada comigo... Ah... Infelizmente... É só hora que entrar um ADN aí... E pegar ele... Olha aqui... Mandei mais uma mensagem aqui... Provocando ele... Tá cutucando a nossa com vara curta aí... Sim... Sim... Daqui a pouco cai uma bomba nuclear na tua cabeça... Aí... Aí... Ó... Aí... Pra... Ele acabou de... Aí... Galera... Ele acabou de... Teleportar todo mundo aqui... Pra um lugar só... o que a gente vai ficar a criação o cara está correndo aqui ó ai rapaziada eu estou gravando aqui e estou reportando esse infeliz ai sabe o lucas pra que isso cara que pra que isso que lucas quem é lucas tu é lucas que lucas eu não sou o lucas lucas reine o infeliz aqui ó o infeliz é esse deus aqui ele aqui ó e ai seu deus tudo bem ta achando graça né no que você ta fazendo no servidor ai você é apenas mais um seu inutil arrumado quer ver você sair do server quero ver você sair do server quero ver você sair do server arrombado inútil mete o hacker mete o hacker no fim olá galera ai o castella resolveu sair do server gente olha ele falando eu resolvi provocar ele e ele me tirou do servidor então galera fica ai esse aviso ai ó nesse video ai eu só to mostrando aqui o infeliz desse quando entra no servidor olha ele aqui ó o que ele fez? te mandou pro logo? me deu missão fracassada eu provoquei ele ai ele perguntou se queria ver o site do servidor ele pegou e me deu desconnect dia e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto